É, boas notícias aí, o secretário anuncia plano de recomposição aí pro efetivo da nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e vamos debater algumas ideias aí bem legais sobre esse tema aí. Tem novidade, tem novidade, tem prazo, tem prazo pro concurso, vamos falar sobre isso também. Se você gostou dessa ideia aí, já dá um tiro no like pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas e pra que eu saiba, né, que eu tô no caminho certo e você tá gostando desse tipo de conteúdo. E, obviamente, vou pedir pra você, inscreva-se no canal, porque toda semana a gente tá colocando vídeos novos assim como este, ou trazendo informação, ou ensinando muitas coisas também, tá bom? Tudo isso gratuitamente. Já dando um spoiler, inclusive antes da gente falar sobre esse tema aí, eu preciso te contar que agora em 2023 a previsão é pra 8 mil vagas na Polícia Civil. É, cara. Inclusive já foi até publicada aí uma autorização aí pra abrir em 3.500 das 8 mil, né? Lembrando que isso é um nível médio, nível superior, tá? O QG, você que vai falar assim, pô, você vai dar uma notícia boa, mais ou menos. O QG tá com as matriculazinhas erradas, mas você pode clicar aqui abaixo e entrar na lista de espera, tá certo? Aí, tendo vago, abrindo nova turma, você é avisado antes das demais pessoas, beleza? Inclusive, agora é a hora de você acelerar nos estudos, meu amigo, se você quiser realmente ser aprovado nos concursos públicos. E pra você que não me conhece, acabou de cair aqui nesse vídeo, cara, deixa eu te falar. Meu nome é Luiz, sou professor e mentor aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil e há uma década aí ajudo pessoas do zero, cara, a conquistarem o seu distintivo já no primeiro concurso. Então, você não vai ser o primeiro e nem o último, cara. Então, a notícia que foi publicada aí, galera, é que o novo secretário de Segurança Pública aí, nosso conhecido Capitão Derrite aí, prometeu que vai elaborar um plano emergencial pra contratação não só da Polícia Civil, viu, mas de todas as polícias. Logo após assumir a Secretaria de Segurança Pública aí de São Paulo, no início aí já de janeiro, o Policial Militar da Reserva, o Guilherme Derrite, então identificou esse déficit gigante que tá na corporação, cara. Ele já anunciou a elaboração aí de um plano emergencial pra recompor esse efetivo que tá... Tá feio, velho, tá feio, não tá legal não, tá? A ideia é recompor a carência tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Técnico-Científica, quanto da Polícia Militar. Pra você ter uma ideia, nas falas do próprio Capitão Derrite, o editor coloca aí imitando falando ele. Ele falou assim, ontem, dia 3 de janeiro aí, eu tive uma reunião com o comandante da Polícia Militar, né, e daqui a pouco com o delegado geral aí, novo delegado geral, né, Arthur Dian, grande Arthur Dian, sobre a Polícia Civil pra falar sobre esse déficit, sobre efetivo aí e do plano emergencial de recomposição. Pra você ter uma ideia, hoje na Polícia Civil a defasagem aí tá gigante, cara, maior que da Polícia Militar, se não me falha a memória. Disse ainda o secretário, pra vocês terem uma ideia, ele falou assim, cara, cara, ele sabe que a demanda tá alta e que esse plano emergencial, né, tem a possibilidade de amenizar isso aí, tá, se não zerar, né. A questão também, sabe o que que é? Beleza, então a gente tá sabendo aí que vai ter concurso, o cara já demonstrou preocupação, mas será que você tá preparado? Comenta pra mim, você tá preparado se o concurso abrir realmente agora em janeiro? Será que você tá preparado pra ser aprovado? Não pra fazer a prova. Não adianta você falar o que você acha. Você já fez simulado? Sabe como é que tá a sua nota, cara? Né, liga um pouquinho o radar aí nisso aí, de verdade, eu tô falando de coração aqui, a gente faz vídeos gratuitos pra ajudar você. Se você quiser, inclusive, saber o que mais caiu nas últimas provas, eu fiz uma parada pra te ajudar, cara. Eu desenvolvi um negócio, né, um arquivo chamado edital verticalizado. E lá você vai saber o que mais caiu, como caiu, pra qual edital, você só vai clicar aqui abaixo e vai baixar o edital vertical, tá bom? Provavelmente você vai abrir um WhatsApp, aí você escreve edital vertical, aí você vai receber. Beleza? Vamos voltar a falar do que nós estávamos falando, então? Pra vocês terem uma ideia aí, em entrevista pra Folha Dirigida, galera, o próprio delegado, diretor da Divisão de Administração Pessoal, né, doutor Gilson César Pereira, ele aí revelou, então, a intenção de, a partir de janeiro, agora, termos novos editais. A previsão, pra vocês terem uma ideia, é que as provas, elas já aconteçam até junho. Lembrando que o edital sai, a prova é três meses depois. Depois, então, pode ser que a prova, ele fala até junho, pode ser que a prova seja antes. Quando foi perguntado aí, referente à data e zeta, a pasta, não respondeu exatamente, não deu uma direção específica. O fato é que eles estão se planejando aí, pra que esse novo concurso, então, já tenha as provas aí, o mais breve possível. Tá falando de poucos meses, né? Como informado pelo próprio diretor, a Polícia Civil, então, pretende agora, nesse primeiro semestre. Eles não querem passar do primeiro semestre. Foi questionado também, a gente deve ter falado isso em outros vídeos, qual vai ser a banca? Qual será que vai ser a banca? E eles confirmaram que, a princípio, tá? Será a VUNESP. Por quê? A VUNESP, né, organizadora, ela é contratada por dispensa de licitação. Ela só precisa oferecer o menor preço à academia de polícia, né? Feito isso, ela continua aí, dispensa a licitação. Se o preço da VUNESP for menor e melhor, então, eles vão dispensar a licitação pelo que eles estão falando, e aí, já a VUNESP continua fazendo o que ela sempre fez, que é fazer os concursos da Polícia Civil. Então, eu não acredito que eles devam mudar, eu acredito sim na Fundação VUNESP, é uma banca, digamos assim, previsível, mas não é fácil, tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela tá aumentando o grau de dificuldade aí, porque tá aumentando o nível de inscritos no concurso. A estrutura das provas, a gente já sabe que tá mantida, no edital verticalizado eu explico isso pra você, e talvez uma dúvida muito grande é se vai ter o TAF, o teste de apidão física. Cara, desde 2014, eles tiraram, alteraram a lei orgânica, então, honestamente, não vai ter mais. Eu acredito que você deva treinar, que você deva fazer mais pra sua saúde, mas eu acredito honestamente que não vai ter. Comenta aí, você acha que vai ter TAF, você acha que não? Tá? Se tivesse, você passaria? Eu preciso entender isso aí, né? Então, assim, a gente tem notícias boas dos editais, provas até junho, a partir de janeiro agora, as possibilidades gigantescas de abrir editais, 3.500 vagas já publicadas, e falta 4.500 já publicar autorização, confirmando aí, pra que a gente realmente tenha um ano recheado de concurso. Mas a gente sabe que tá tendo polícia militar, tá tendo guarda, tá tendo tribunais, tá tendo vários outros concursos. Então, os concursos que tinham ficado represados pela pandemia, vem dentro do ano passado já, retomando aí, com força total. O Luizinho nível médio, vem, vem, cara, vem nível médio. Fotógrafo, desenhista, agente de tele, agente policial, papiloscopista, auxiliar, atendente, auxiliar de necropsia, ou seja, todas as carreiras de nível médio aí estão com uma defasagem constante nesses 16.000 que estão lá no defasômetro. Editor, coloca o defasômetro na tela aí. Passou de 16.000, cara. Agora é dezembro, né? De acordo com os sindicatos e delegados. Então, eu acho que sim. É o melhor momento pra quem quer passar. Segunda coisa que eu acho, se você quiser passar no concurso, não acha que você vai estudar com o edital aberto e vai passar. Não é assim que funciona. Outra coisa, o que cai na prova? Você precisa saber o que cai. Eu já fiz pra você no edital verticalizado, é só clicar aqui abaixo e baixar o edital de graça. A gente iria vender, mas vamos entregar pra você de graça pra realmente estar ajudando você nos estudos. Só que é o seguinte, 95% das pessoas que passam no concurso começam a estudar. Antes do edital abrir. Eu vou pedir pra você, pro editor colocar na tela aí, alguns alunos nossos aí, que começaram a estudar antes do edital abrir, pra você ver o que eu tô falando, né? Na prática, na real. Se você sente, então, que você nasceu pra ser policial civil, baixa o edital verticalizado e já clica aqui, mesmo sabendo que as matrículas estão encerradas, e já entra na lista de espera do QG Concurso. Aí, tendo vaga, surgindo nova turma, a gente vai avisar você. Tá bom? Então, a notícia não é muito grande, não. É isso mesmo. Estuda, cara, porque realmente as coisas estão andando. E quando abrir, vai vir na calada da noite e não vai avisar ninguém. Aí, quem estiver estudando, vai entrar. Quem não tiver dano, o que vai acontecer, João? Não vai entrar. Não vai entrar. Tá aí, ó. Palavras aí do João aí, que até então tinha tomado meu lugar aqui no QG Concurso. Eu tava de férias, esses todos os seres sabem. E aí, o João aí, tava aí ocupando minha cadeira, dando ordem, né? Maltratando todos os colaboradores aqui, fazendo um diabo aqui no QG. Mas eu já cheguei aqui pra resolver essa treta. Então, vamos juntos aí ser aprovado este ano, começando estudando a partir de agora. Beleza? Grande abraço. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal aí. Valeu!